Há 27 anos errando sem desconto Comiga, preto no branco, eu tô no ponto Na mão, mas serva nem mar A flor da pele pra beijar e atirar Eu tô pronto, quero os melhores baseados do mundo Moro na cidade mais bonita do mundo Esclareço alguns, eu te confundo Fui maltratado por algumas dores, mas sigo imune Eu tenho os amigos mais fiéis do meu lado A família mais linda, os melhores aliados Fecho com a banca mais foda do rap Tudo bom, recordes, me chamam de Felipe Red O mais bolado, rap RJ Levadas, becs, bebidas, nós somos foda Eu disse, nós somos zica Odeio caretas, detesto drogados Mas com uma caneta embaseada Eu faço a letra, mas fica Estilo livre, vivas Estilo livre, vivas Estilo livre, vivas Bom, bom, foda aqui. Estilo livre Eu tô na profissão, perigo, mas não se iluda, amigo O mundo nunca foi melhor que isso Lancei um riso, sigo debochado, se barra Foi a forma que eu encontrei de conservar o que eu valorizo Medíocres raciocinam até onde convém A gente não, a gente pensa até enxergar além Entre a loucura e a genialidade Superficial é achar que a vida é feita só de profundidade Sem help dos crentes, mais sapiência Se Deus é perfeito, Ele é indiferente Nem toda rebeldia é inteligente Mas como sempre, toda inteligência é rebelde, entende? Eles criam rap fraco, meu sonho é de vagabundo Na base da impulsão é tudo Enquanto derrotados preferem vitórias baratas Minha ambição segue do tamanho do mundo Estilo livre, vivaz Estilo livre, vivaz Estilo livre, vivaz Com fã, guiado, ttk, reman Estilo livre Oh, tamo no jogo a mili-mili Várias fitas, imagina quantas lata L-A-P-A, madruga na Abile Joaquim, sobra só as putos, vira lata Fortalecendo meus vícios sim Convivo com os que vivem E sigo rindo Amigo, enquanto muitos falam, poucos dizem Cada um com o seu dízimo Glória pro santo, abrindo caminhos, me blindo Corpo tá fechado Tô com meu manto sagrado Vamos desenhando os planos Deixando os muros pichados Mentes além da compreensão É na porta a expressão Pra valer a vinda Quem move o mundo são perguntas ainda Fiz meu mundo universo Inverso eu digo quase tudo Vivo mais do que existo Não há paz no processo Que é lento, incerto, intenso No silêncio me confesso Estilo livre, vivaz Estilo livre, vivaz Estilo livre, vivaz Estilo livre Estilo livre, vivaz